Olá pessoal seja bem-vindo ao meu canal então pessoal é hoje queria falar sobre sonhar que você não sabe dirigir moto eu acredito pessoal que os sonhos que envolve não saber dirigir um sonho muito comum às vezes a pessoa sonha que não tá sabendo dirigir o carro às vezes a pessoa sonha que não tá sabendo dirigir a moto tá bom eu acredito que seja um sonho muito comum para as pessoas tá bom eu fiz uma anotação aqui relacionado sobre o que eu acredito é seu significado para esse sonho tá bom pessoal é até mesmo que um significado espiritual também a pessoa sonhar que não sabe dirigir uma moto um carro tá bom olha só pessoal esse sonho tá ligado que a pessoa não tá sabendo tomar suas próprias decisões sempre precisando da ajuda de outra pessoa pessoas que tem tipo de sonho né pessoal são aquelas pessoas muitas vezes que sente carente de outras pessoas tá bom tipo assim com a pessoa que às vezes mora sozinho e não gosta de morar sozinho tá sempre querendo ter uma companhia alguém contigo também faz parte tá bom pressões ou aquele tipo de pessoa que tá sempre precisando de outra pessoa não consegue tomar suas próprias decisões sempre que vai fazer alguma coisa precisa da opinião de de outra pessoa que a pessoa parece que não tem decisão para se fosse próprio ela falando errado entendeu sempre você vai tomar uma decisão você quer ajuda de outra pessoa tá bom em algumas situações também pessoal sonhar que não sabe dirigir pode significar que a pessoa não tá sabendo lidar com sua vida alguma coisa tá sendo fora do controle e muitas vezes pode ser que você precisa da ajuda de alguém entendeu que você não tem opinião própria na maioria das vezes as pessoas que sonham é que não sabe dirigir tá bom e também significa que só não está sabendo dirigir a sua vida que a sua vida está fora de controle tá bom alguma coisa na sua vida não está indo bem com certeza não está indo bem e às vezes você não tá sabendo lidar com os problemas com a situação na maioria das vezes sonhos que representa a pessoa que a pessoa não sabe dirigir representa que ela não tá sabendo dirigir a sua vida o seu futuro entendeu mas tudo é possível resolver tá bom pessoal o sonho eu considero um sonho negativo tá bom mas eu considero também que tudo tem solução se a sua vida não está fluindo não está andando bem da forma que você gostaria é a gente tem que pedir a Deus para a gente poder saber controlar nossa própria vida tá bom nosso destino geralmente quando a pessoa não sabe dirigir significa estar com problema em seu destino tá bom cara não tá sabendo lidar com sua própria vida e é um sonho muito comum das pessoas sonharem tá bom pessoal fiquem todos com Deus qualquer coisa nesse os comentários opinião e até o próximo vídeo tá bom pessoal não escurecido aqui porque o sol fechou tá pessoal é isso aí pessoal até mais